E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Chegou a hora de fazer review desse jogo, meu amigo, vou contar pra vocês depois lá na frente qual é. Desse Rolescreve do universo Zumbicide, o Zumbicide Gear Up, lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, da dupla de designers brasileiros Jordi Adam e Marquil Portugal. É um jogo de 30 minutos e vai de 1 a 6 jogadores, tem versão solo dele. É categorizado como um jogo família e as mecânicas são cooperativo, papel e caneta e solitário. Qual é a pegada do Zumbicide Gear Up? Ele não é um Rolescreve, porque a gente não rola dados, que nem o Twilight Scription, por exemplo. Aqui é um Flip and Write, um virar e escrever e desenhar. Você vai ter fichas que você vai virar, vai dizer qual é a arma que você pode usar, e quais zumbis ativam naquela rodada. E você deve resolver essa situação. Eu vou te explicar melhor lá no bloco 2. Tirando isso, é o universo do Zumbicide que você já conhece. Se você é um sobrevivente, tem que matar os zumbis, não pode deixar os zumbis chegarem até você. E na segunda fase, encarar o chefe. O boss boladão que vem pra esmagar geral. Beleza? Mas eu vou explicar melhor sobre isso lá no segundo bloco. Mas antes disso, eu quero te falar o seguinte. Nós temos dois planos de apoio de criação de conteúdo no Aftermath. No PicPay e no LivePix. Na descrição do vídeo tem um link pra lindidores, pra você poder ir lá e fortalecer a nossa criação de conteúdo e participar de sorteios mensais e de um grupo exclusivo no WhatsApp, só pra quem é apoiador do canal. E eu não posso esquecer de agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Tavola Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade, e a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jogia da Confiança. Parte o bloco 2. Cada jogador vai receber aqui a sua ficha de personagem. Eu escolhi jogar com o Skyler. E já tá na configuração pra um jogador. Se você jogar com a sua galera, é só flipar o lado aqui, que é a configuração para multiplayers. Tranquilo? Eu já escolhi aqui o modo normal pra jogar. E ele vem com o zumbizinho preto e o vermelho, que vem desses deckzinhos aqui que você compra. Beleza? Que o preto é mais tranquilinho, e o vermelho são os mais chapa quente. Aqui é a configuração pra quando você joga sozinho, quando abrir as cartas de spawn, que são essas cartas aqui, ó, é aqui que você confere o que que entra na mesa. Essas cartas vermelhas são pra segunda rodada quando entra o chefe. Beleza? Porque o jogo vai ser disputado em várias rodadas, né? Nove primeiras rodadas, depois a segunda rodada tem mais nove rodadas, só que com o chefe pra te matar. Que é quando a chapa esquenta e entra aqui o deck do chefe. Pra você poder passar o cerol ali. Como é que funciona? É bem simples. Toda rodada, você vai virar uma dessas cartas aqui. A partir da terceira, vem as cartas que vão spawnar novos zumbis. Beleza? E é muito simples. Virou? Aqui diz qual tipo de arma que você pode usar, e aqui qual tipo de zumbi ativa naquele turno. Então eu posso usar a arma verde. Minha arma verde é esta arma aqui, uma M16. aqui do lado tem o template dela. Ou seja, isso aqui é o que eu vou marcar no meu alvo. Então eu vou escolher em qual zumbi eu vou marcar. Pega aqui a canetinha. Tá dura pra sair, mas eu tirei a canetinha. Deixa eu trocar aqui a mão, porque senão não vai sair nada. Aí eu escolho qual zumbi vai ser o meu alvo. Eu tenho que ficar ligado, por quê? Vai ativar o que tiver duas setas. O cão zumbi é o que vai ser ativado no final do turno, então ele vai sair dessa terceira fileira e vai vir pra essa. Então eu posso concentrar meu tiro nele ali. Eu vou pegar aqui o template da M16 e vou disparar aqui. Eu posso escolher qualquer orientação dentro dessa borda branca. As estrelinhas que estão embaixo, já meio que o dano passivo que ele vai dar caso ele chegue aqui na primeira esfera pra te bater. E aqui são as estrelinhas com os danos extras que ele vai dar. Bem, eu vou escolher vir aqui e marcar aqui, aqui, aqui e aqui em cima. Beleza? Que é o templatezinho ali. São quatro quadradinhos. Eu marquei os quatro aqui. Três aqui e um aqui em cima. Eu marquei uma bala. Quando eu marco uma bala, eu ganho uma balazinha aqui pra eu poder usar. O que significa bala? Eu posso gastar uma bala no meu próximo turno e marcar qualquer quadrado em qualquer zumbi disponível. O escudo, que eu posso pegar, no caso, nesse zumbi aqui, serve pra eu cortar o escudo e tomar menos dano quando um zumbi me bater. E o coraçãozinho é óbvio, né? Chegou no final aqui, você morre. Então eu marquei. Agora eu vou mover o zumbi. Move só o zumbi com dois. Esse aqui vem pra cá. E eu vou repetir isso, ó. Vou abrir aqui. Agora ativa a arma azul e só move o de uma setinha. Que é esse aqui. A minha arma azul é uma AK-47 que são só dos quadradinhos, mas eu dou dois tiros com ela. Tem uma dali que tem um 2x. Então eu posso dar dois disparos com ela. E nesse turno vai andar quem? Os de uma seta só. Então eu vou chegar aqui, ó. Vou marcar aqui o escudo e aqui. E vou marcar a bala e a cabeça dele aqui. Pra quê? Pra eu ganhar mais uma bala e ganhar mais um escudinho aqui. Pra eu poder usar e proteger. A partir da terceira rodada, além de enrolar aqui em cima, que é azul e 2zinho, vai dar um spawn de ar. Um spawn de ar é pegar uma carta, né, de zumbi preta. Eu vou pegar essa aqui e essa vai entrar na minha primeira fileira. Quando eu jogo com mais jogadores, ó, vou mostrar aqui pra vocês. As cartas vêm com mais bicho. Aí você decide pra quem vai passar cada bicho em comum, né, né? Quem vai receber cada zumbi. E o jogo vai chegando, vai rodando, você vai abrindo aqui, aí vai ter sempre, ó, B. Vai olhar lá o que é o B. Vai spawnar. Beleza? E aqui, ó, posso usar o vermelho e posso usar e vai mover o de 2 setinhas ali. Então o que vai acontecer com o zumbi? Quando você mata um zumbi, que é completar todos os quadradinhos dele, ele sai da mesa, você matou ele e você tem direito a fazer um upgrade. Embaixo das suas armas, você tem dois tipos de upgrade. A arma amarela já começa com upgrades ali e de maneira muito simples aqui embaixo diz o que cada uma faz, tá vendo aqui? Pra explicar pra você. Só que como eu matei um zumbi, eu posso escolher qualquer outra arma aqui, ó, fazer um upgrade dela. Na próxima vez que eu usar, eu tenho esse benefício da bala na agulha. Então não esquece disso. Matou o zumbi, vem aqui, marca um upgrade. Quando acabar ali a última rodada, eu vou pegar todas essas cartas vermelhas e tirar do jogo. Bem, a segunda rodada vai ser a mesma configuração aqui em cima, são as mesmas cartas, só as cartas vermelhas de baixo que mudam. Não são mais aquelas de spawn, são as cartas do boss. Por quê? O boss vai ficar girando entre os jogadores, ou no caso do meu jogador no solo, ele vai ficar aqui comigo e eu vou escolher bater nele ou matar os zumbis que vão vir pra mim. Então o mesmo esquema, vou revelando o que eu posso agitar, o que ativa e por aí vai. Aí a partir daqui, são os ataques do boss, ou seja, o ataque do boss aqui é quebrar dois escudos e ele dá um ataque de um de dano e vão me indo. Você vai virando tudo, aqui, ele ativa quebrar dois escudos e eu invoco um B, ou seja, vai continuar vindo o zumbi ali pra me infernizar. E assim vai, dá dano, dá dano e azul, ou seja, amarelo e azulzinho aqui e vambora. Lembrando que quando você dá dano no boss, você tem que tirar as estrelas amarelas pra diminuir o dano que você vai tomar, senão é um abraço. E nesse aqui ainda tem um escudinho pra te ajudar a proteger. Se você conseguir matar o boss antes dele te matar, você vence. No contrário, amigo, independente do boss, ele passa o cerol e você vai de vala. Então tente chegar até o final vivo pra ter história pra contar. Qual é a minha dica pra quem vai jogar zumbi side get up pela primeira vez? Nos zumbis, você tem os simbolozinhos lá de bala e de armadura. A armadura nem tanto no início é importante porque o zumbi precisa chegar no nível 3 pra te causar dano e você trocar pela armadura. Mas a bala, você pode gastar essa bala e tampar qualquer quadradinho. Isso acelera o processo pra você matar o zumbi. E qual é a coisa boa disso? Quando você mata o zumbi, você faz o upgrade da sua arma. Tente fazer o upgrade de cada arma, beleza? Pra que quando sair aquela cor, você já tenha uma arma melhor do que a básica. depois que você fizer o upgrade de cada uma, faz o segundo upgrade de cada uma delas pra tentar fazer o jogo ficar mais fácil pra vocês. Porque não é um jogo fácil. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre o que eu achei do jogo. E tem uma habilidade que é importante que você, quando acerta, empurra o zumbi pra trás. Você vai afastando ele. Isso é fundamental porque quando eles vão ativando, vão chegando perto. Se você for achando mesmo uma escopeta ou uma sniper e ter uma arma de mão que você bate e o zumbi vai pra trás. Isso é importante também. Mas foca nisso. Foca em pegar a bala pra bala poder usar ela pra fechar mais rápido os zumbis e fazer os upgrade das armas. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota é 8.3. Pra mim, Zumbi Side Get Up tá entre os melhores jogos de Hoennwright, de Flip and Write que eu já joguei. E vou ser bem sincero com vocês. Quando eu vi esse anunciado, a primeira coisa que me veio na cabeça é, caraca, é o Zumbi Side surfando na onda do Flip and Write. Que teve um boom aí uns anos atrás e agora o Zumbi Side veio pra cima. Aí no segundo momento eu vi o que ele tava fazendo. Pô, Jordi Adam fez o melhor Flip and Write já lançado no Brasil por designers brasileiros. Que é o Cartógrafos. O Cartógrafos foi finalista do Spill Dejar. Então é o melhor jogo brasileiro dessa categoria não tem nem o que discutir. Tá lá, foi vendido no mundo inteiro, faz um sucesso absurdo. E ele tava como designer do jogo. E depois, Marco Portugal que é o pai do cooperativo que fez o Massive Darkness e tal. A primeira coisa que eu fiquei na cabeça foi, meu irmão, eles juntaram o melhor do Flip and Write disso e de quem faz melhor cooperativo. Eu tenho que dar uma chance pra esse jogo. por mais que eu ache que é um jogo que tá surfando numa onda, eu tenho que conhecer. Aí o jogo foi anunciado pela Galápagos aqui no Brasil. Me ofereceram ele e eu falei quero. Peguei, botei, levamos pra jogar. O Kaká abriu a caixa, pegou, leu as regras e falou gente, tô achando que esse jogo era maneiro, vambora. E eu fiquei apaixonado. Eu gostei muito de como o jogo flui. É um jogo gostoso de jogar. Por exemplo, no Cartógrafos às vezes você tem vários objetivos ali que você fica quebrando a cuca. Caraca, tem que ter a condição de estar perto do rio e tal, não sei o que. Às vezes não é pra todo mundo. Muita gente não consegue pegar todos aqueles objetivos e tal. Aqui, você entende o que você tem que fazer. Você quebra a sua cabeça pra saber como utilizar a arma da melhor maneira possível nos zumbis que estão te atacando porque às vezes tem mais de um zumbi te atacando, meu irmão. Não é só pegar a linha e sair ruxando num zumbi só. Você tem que ver a arma que está liberada e essa arma vai funcionar melhor em qual zumbi que está vindo pra cima de você. Tem que levar em consideração os zumbis que vão ser ativados naquele turno também. Então, ele joga o patamar pra cima de pensamento, mas ele é gostoso. Não é aquela coisa de várias condicionantes que às vezes as pessoas corriam no Cartógrafos por causa disso. Então, o Jordi vem, faz esse esqueminha, Marquinho vem junto também, bota a dificuldade de um cooperativo porque jogo cooperativo tem que ser difícil. Jogo cooperativo fácil não tem graça. Tem que ser difícil. Então, o jogo chega com o peso necessário pra te cobrar atenção, pra te fazer. A gente pegou o boss mais fácil e perdemos as duas partidas. Sempre na segunda rodada, mas ali até a terceira, na segunda fase, né? E sempre na terceira ou quarta rodada o boss já estava esmagando geral. Tem que fazer um cooperativo maneiro, tem que entender como isso funciona. e eu gostei muito. Gostoso de jogar, desafiador, quero ganhar. E olha que eu não ganhei do primeiro boss. E tem uma cacetada de boss. Ou seja, a rejogabilidade vai lá pra cima. Cada personagem tem uma habilidade diferente. Isso é muito maneiro. Tá? Eu gostei muito do Zumbiside de Get Up. Não vou dizer que me surpreendeu porque os dois designers são bons pra cacete nisso. Sacou? Mas é aquela parada. Eu falei, porra, mais um flip and write, mais uma parada. E, irmão, sensacional. Esse ano, como eu já venho falando, tá difícil, tá um mundo de jogo bom sendo lançado. Sacou? Eu pensei que o Twilight Scription ia ser o único jogo do gênero que ia ficar ali batendo nos outros. Pô, agora vem o Zumbiside de Get Up e vambora. Vamos continuar aí flip and write, virando cartinha, desenhando, porque isso vai funcionar bastante. É um jogo pra todo mundo. Se você é hardcore, tu vai gostar. Se você é mais suave, vai funcionar bem com a família porque a regra é simples. Talvez pode frustrar porque quem jogue menos possa não entender que perdeu. Mas vai funcionar bem com o geral. Beleza? Então, ó, Jordi, Marquinho, parabéns. Jogo sensacional. Eu botei isso no Instagram lá, marquei vocês quando eu joguei. Quero continuar jogando. Vou sofrer. Não sei até onde eu vou ter que ir pra poder matar todos os boys. Mas o Zumbiside Get Up já entrou aí na fila de Jogos do Coração que vai ficar, ó, guardadinho. Ali atrás tem uma função de Zumbiside antigo que vai ficar ali junto com as outras cópias que eu receber dele. Beleza? Então, rapaziada, cai dentro. Zumbiside Get Up é muito maneiro. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça que na descrição do vídeo tem o link pra você poder comprar o Zumbiside Get Up pela Amazon ou pela Távula Games que é a nossa parceira aqui no canal. Comprando por esses links que você ajuda o Aftermath a continuar criando conteúdo. Se gostou do por aqui já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, até mais.